O Departamento de Psiquiatria da Unicamp completou 50 anos em dezembro. O evento em comemoração à data reuniu ex-colaboradores, graduandos, professores titulares e muita gente que participou da trajetória da aula. É um departamento maior, que foi com as aposentadorias diminuindo, mas eu acho que é um departamento bastante vivo, bastante atuante. É um departamento onde as pessoas têm uma relação de muita amizade, fraternidade e com isso a gente tem conseguido levar as coisas adiante. Temos uma atuação importante, tanto na graduação, na assistência, na formação de novos residentes, na pós-graduação. Acho que é um departamento vivo e atuante. Em funcionamento desde 1966, o departamento carrega muita história, que foi resgatada com carinho por quem conhece o local desde o começo. Fomos, talvez, um dos primeiros departamentos que integrou a psiquiatria no Hospital Geral. Tivemos leitos no Hospital Geral, na Santa Casa, convênios com a Secretaria de Saúde, trabalhos de comunidade. Criamos o primeiro curso de pós-graduação em saúde mental multiprofissional, numa época em que uma faculdade de medicina, evidentemente, era dos médicos. Temos um desenvolvimento imenso de ex-alunos, hoje praticamente todos os nossos professores foram alunos nossos, alunos brilhantes que se especializaram no exterior e estão trazendo a contribuição para a Unicamp. O departamento foi muito importante no sentido de formar médicos mais capacitados, mais sensíveis para o sofrimento subjetivo, para as questões de psicopatologia, de doença mental. O departamento tem uma linha de pesquisa bem diversificada, muito centrada em aspectos psicossociais da doença mental, abordando questões como a psicanálise, questões como psiquiatria e cultura, psicopatologia, questões como filosofia e psiquiatria. Então, é muito ampla a gama de temas e áreas que o departamento tem pesquisado. Maurício Nobel, psiquiatra e psicanalista argentino, chegou em 1976 para dar suporte à área, contribuindo com grandes avanços. Clara Freud Nobel, esposa do médico, e o filho Marcelo foram prestigiar o evento e recordaram a trajetória do doutor. Ajudou a reestruturar o departamento, a colocar um pouco mais a pesquisa na frente do departamento de psiquiatria, um departamento que era pequeno, foi crescendo, foi se desenvolvendo, e eu acho que ele conseguiu rapidamente se adaptar, conseguiu trazer uma equipe forte, formar muita gente aqui na Unicamp e eu acho que ele deu uma contribuição importante, principalmente na área de adolescência, na área das crianças, da psicanálise de uma maneira geral. E eu acho que ele teve uma contribuição importante também na divulgação, ele atuou na cidade de Campinas, escrevia artigos no jornal, então ele auxiliou em diversas áreas o conhecimento para o crescimento deste departamento tão importante para a Unicamp. O Ambulatório do Hospital de Clínicas atua em conjunto com o departamento formando residentes. Para o futuro, o desejo é que o número de médicos capacitados aumente. A gente espera que a nossa área ocupe cada vez mais espaço na formação de médicos, porque a saúde mental e os transtornos mentais têm um espaço enorme no sofrimento das pessoas, e a gente ainda tem um espaço na graduação que está muito pequeno, então a gente espera crescer nesse espaço para formar médicos com melhor capacitados para lidar com isso.